E a volta de amor e carinho, cerveja, cachaça e dedinho Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três, dez Não deu pra ser o quê? Alô, bonito da mídia! Um abraço, vai galera da farmácia, Edson, tamo junto, boizinho! Silveira, autopeças e acessórios, atalaiar calçados, pum! Eu me vi Quando soube por aí que você disse que está bem melhor Sozinha E eu vou sentir saudade do tempo em que você era Sozinha Eu pensei, tadinha Elton Cede de Baturité Eu te esqueço Te esqueço Mais apto do que o queriano faz sem milhas Mais apto do que o flash e dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três É Não deu pra ele Vou contar até três E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três Não deu pra eu fazer o quê? Um abraço, meu parceiro, Josué E a galera da barbearia, democrata, barbe, clube, estourado E nunca faz isso a porta lá O meu parceiro O meu parceiro, Márcio Sota, é o melhor do Brasil Eu te esqueço Mais apto do que o queriano faz sem milhas Mais apto do que o flash e dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três É Não deu pra ele Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três É Não deu pra eu fazer o quê? Elton Snedete, Badurité Um, dois, três 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 Um, dois, três